Aí pessoal, mais uma captura nossa aqui. Uma abelha aqui, o pau caiu e a abelha tá entrando nele ainda por baixo dele. Eu e o meu parceirão ali. Nós tem tempo ruim não. Vida mulher, nós estamos tirando abelha. Vê se pode um negócio disso. Aí, olha o pau onde quebrou aqui. Já tem uns tempos já. O rapaz falou pra nós e nós estamos aqui pra capturar. Vou tentar mais uma captura.